Tu empina a bunda pra mim, te pegam assim você fica à vontade Hoje eu vou te comer, tipo um cara selvagem Hoje eu vou te comer, tipo um cara selvagem Hoje eu vou te comer, vou te comer, vou te comer Tipo um cara selvagem Vê sim, vê sim mulher Vê sim, vê sim mulher Ó, 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 pode ir direitinho Ó, 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 pode ir direitinho Você vai foder na onda do bondinho Você vai foder caralho Tu empina a bunda pra mim, te pegam assim você fica à vontade Hoje eu vou te comer, tipo um cara selvagem Hoje eu vou te comer, tipo um cara selvagem Hoje eu vou te comer, vou te comer, vou te comer Tipo um cara selvagem Vê sim mulher Vê sim mulher Vê sim, vê sim mulher Ó, 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 pode ir direitinho Ó, 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 pode ir direitinho Você vai foder na onda do bondinho Você vai foder caralho Vê sim mulher Obrigado.